Bom, estou aqui ao lado do secretário de assistência social Diego Gomes e ele vai explicar um pouco pra gente como vai funcionar a entrega dos valigais aqui no município de Madalena. Bom dia Patrícia, bom dia a todos que faz a Rádio Sertão Central e a todos os telespectadores. Como todo mundo já sabe, o município de Madalena foi contemplado com 1.011 valigais aqui para o município, onde o estado que está distribuindo mais de 200 mil valigais no estado do Ceará, Madalena foi contemplado com esses 1.011 valigais, onde nós iremos a partir da próxima semana, a partir de quarta-feira da próxima semana, aqui no CRAS de Madalena fazer essa distribuição. E assim Patrícia, o estado está mandando esses valigais para os municípios através de três lotes, certo? Eles dividiram a quantidade que o município foi contemplado em três parcelas. Ou seja, não vai vir todos 1.011 valigais de uma só vez, vai vir de três vezes por ordem alfabética, onde nesse primeiro lote, com 337 pessoas, 337 nomes vieram da letra A até a letra F. A partir da próxima semana, a gente começa a entrega, a distribuição desses valigais aqui no CRAS de Madalena, onde nós iremos distribuir no primeiro dia, na quarta-feira do dia 13, a letra A, as pessoas que começam com a letra A, que estão na lista do valigais, já podem vir aqui no CRAS com seus documentos, identidade, CPF e de preferência com cartão do Bolsa Família para poder receber o seu valigais. Na terça-feira é a vez da letra B, C e D, as pessoas que começam o nome com as iniciais B, C e D, vão vir receber o valigais aqui no CRAS. E na sexta-feira, nós finalizamos o primeiro lote entregando as pessoas que começam com as iniciais E e F. Então, assim, nós estamos organizando para não haver aglomeração de pessoas aqui no CRAS, tentando fazer da melhor maneira possível, a equipe vai estar toda equipada para receber essas pessoas e a gente pede também às pessoas que tenham paciência, que não precisa também se aperrear, porque vai dar certo, nós iremos entregar esse valigais. Ele não tem tempo determinado para se vencer, a pessoa pode usar ele a qualquer momento, certo? Quando o seu gás secar, não é obrigado você de imediato trocar o gás, né? E é bom e interessante eu fazer essa observação para vocês da Rádio Sertão Central e as pessoas que estão nos assistindo, que o valigais é realmente só para trocar o botijão seco por um cheio, certo? Tinha pessoas que estavam achando que ia ter direito o botijão completo e não. O valigais é referente apenas ao gás, trocar o botijão seco pelo cheio. E eu queria também aproveitar esse momento e dizer para todo mundo que não troca em qualquer lugar, certo? A troca é feita na autorizada da Nacional Gás, que no caso aqui em Madalena, a pessoa responsável é a loja São João, da nossa amiga Roselite e da Alana, elas que estão fazendo a troca desse gás aqui no município de Madalena. A pessoa que recebeu o valigais aqui no Crais, ela vai ter que também se direcionar até a loja São João com o botijão seco e levar o valigais e a documentação para poder ser liberado esse benefício lá para a nossa população. Bom, secretário, como foi feita a seleção desses nomes, dessas pessoas que irão receber esse benefício? É, uma boa pergunta, Patrícia. É o seguinte, o governo, quem fez essa seleção não foi o município, certo? Foi o governo do estado, eles que fazem uma busca, a equipe do governo do estado fazem uma busca através das informações do cadastro único do Bolsa Família e lá eles procuraram aquelas famílias mais carentes no cadastro único. Eu sei que todo mundo precisa, eu sei que uma cesta básica é bem-vindo na família, um botijão de gás é bem-vindo na família, todo mundo precisa, mas assim, o governo ele tenta fazer uma triagem, buscar realmente aquelas informações daquelas pessoas mais vulneráveis aqui do nosso município. E de acordo com as informações do governo do estado, eles selecionaram essas 1.011 famílias aqui do município de Madalena, famílias que têm uma renda per capita de até R$ 85,00, R$ 86,00, se eu não me engano, por pessoa na casa, na família, certo? Você tem uma renda na sua casa, dividindo essa renda entre as pessoas que moram na residência, deu menos de R$ 85,00, essas pessoas que foram contempladas. Então assim, qualquer dúvida, qualquer dúvida, a gente disponibilizou nas redes sociais da secretaria, no site oficial da prefeitura, o telefone de contato também do governo do estado, onde as pessoas podem ligar e tirar qualquer dúvida, qualquer informação, porque realmente essa seleção não é a responsabilidade do município, não é a responsabilidade da secretaria de assistência, é uma responsabilidade do governo do estado, eles que procuraram fazer essa seleção através das informações do cadastro único.